Estão aqui alguns dos produtos comprados no contrato alvo de investigação do Ministério Público de Contas. O relatório, entregue ao TCE, apura supostas irregularidades na aquisição de itens de segurança usados no combate ao novo coronavírus, que custaram quase 4 milhões de reais aos cofres públicos. O vendedor, Maurício Souza M.E., localizado no litoral paulista, e que para o MPC não estaria apto a cumprir as solicitações. O patrimônio da microempresa está avaliado em 200 mil reais, e o dono mora nessa casa humilde em Praia Grande. Retirou, inclusive, o auxílio emergencial do governo federal. O prefeito afirma que recebeu com surpresa a notícia do relatório, e que todos os procedimentos foram feitos da maneira correta. Compramos, o equipamento chegou, o que não está aqui está protegendo nossos profissionais da saúde, mas, acima de tudo, não temos o que esconder. Para quem duvidava onde está o recurso, está aqui, está aqui, sabe quem usa isso aqui? A nossa, principalmente os meus profissionais de saúde. Foram entregues à Câmara e à OAB documentos atribuídos ao processo de aquisição dos materiais. Um dos principais pontos questionados é como foi encontrada a empresa contratada, uma vez que ela existe há menos de seis meses e nunca havia prestado serviços a municípios paulistas. Segundo a Secretaria de Finanças, na verdade, foram representantes da Maurício Silva Souza que entraram em contato com a prefeitura, oferecendo os produtos por um preço acessível. A questão da empresa ser nova ou ser antiga, isso não entra no mérito da coisa, tá? Existe uma lei do governo federal, especialmente para a Covid, que ela elimina todo esse processo listatório. Então, por isso que foi feito dessa forma, tá? Então, a empresa procurou nós. Nós atestamos o produto de qualidade, ela trouxe as amostras, o corpo técnico da saúde atestou, é um produto viável. Vimos os preços na época da compra. Era viável, nós fizemos a aquisição. No contrato, constam assinaturas do prefeito, servidores públicos e do dono da empresa. Não foi explicado, porém, se para isso ele esteve ou não na cidade. Eu não sei de que forma foi assinado esse contrato, mas nós temos o contrato assinado, eu preciso levantar se esse contrato foi assinado na central de compras ou se foi enviado para ele assinar, mas os procedimentos técnicos de como tem que ser feita a compra foi. Outra dúvida é sobre este selo presente nas caixas onde vieram os itens. Nele, consta o símbolo da Axion, uma das fornecedoras consultadas pela prefeitura no processo de compra e que teria apresentado valores mais caros para cada produto. O orçamento, segundo o Ministério Público de Contas, tem indícios de fraude. Às vezes, eles fazem um consórcio entre eles. Isso eu não sei explicar porque não é num parte nada. Nós compramos da empresa Maurício, pagamos da empresa Maurício e recebemos da empresa Maurício. A prefeitura afirma que houve erro de digitação no documento em que demonstra urgência na compra dos EPIs. Segundo a secretaria, ao invés de janeiro, deveria constar abril. Realmente foi um erro grave de digitação, mas nós temos como provar que isso foi apenas um erro de digitação. Passam realmente por várias pessoas, mas infelizmente, nesse processo, inclusive, eu assinei sem ver a data. A Secretaria de Negócios Jurídicos não foi notificada oficialmente pelo Tribunal de Contas. Se nós formos citados, nós vamos responder dentro do procedimento, dentro da legalidade, sem problema nenhum. Se tiver de punir alguém, nós o puniremos. Mas também não adiantaremos nenhum precocemente avaliação. Porque temos que ter seriedade, transparência e humildade. A Secretaria de Negócios Jurídicos não foi notificada oficialmente pelo Tribunal de Contas.